Música Os pareceres conclusivos de alterações do Plano Plurianual 2020-2023 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO foram apresentados na reunião da Comissão de Finanças. O relator, deputado Marcos Vieira, defendeu a aprovação da proposta do governo. No entanto, apresentou a inclusão de projetos de governo, como a gestão de educação em defesa civil, fomento à ciência, tecnologia e inovação, agricultura familiar, desenvolvimento do turismo catarinense e, além dessas propostas, o parlamentar reforçou o incremento nas despesas em algumas áreas. Os setores que tiveram maiores impactos foram mobilidade urbana, reabilitação de rodovias, concessões, participações e parecerias públicos-privadas, competitividade e excelência econômica, qualidade de vida no campo, economia catarinense, gestão ambiental, arte e cultura e gestão de desastres. Após lidos os resumos, o deputado entregou aos parlamentares que compõem o colegiado para apreciação. Da mesma forma, como fiz com o PPA, faço a vista coletiva de todos os senhores deputados para deliberarmos em reunião extraordinária na terça-feira da semana que vem. Ainda na reunião, os parlamentares aprovaram o projeto de lei complementar que altera o Tribunal Administrativo Tributário. A proposta do deputado Milton Obos é que, no caso de empate em discussões sobre questões fiscais, a decisão final seja em prol do contribuinte. Já na área da saúde, os parlamentares defenderam a tramitação do PL que trata da situação de servidores efetivos da Secretaria de Estado da Saúde. E ainda aprovaram o projeto que exige termos de ciência de catarinenses que se negarem a tomar a vacina contra a Covid-19. O documento permite que essas pessoas sejam remetidas ao final da fila de vacinação no Estado catarinense.